Historiadores do mundo antigo localizam a Guerra de Troia entre os séculos XII e XIV a.C. Alguns em 194, outros em 184 e 1250 como Heródoto, mas os arqueólogos associam a guerra com as ruínas de Troia VII, datada entre 1300 e 1200 a.C. Conhecemos Troia por Homero que compôs um poema chamado Ilíada, onde os deuses lutavam entre si e através dos humanos. Do lado troiano estava Afrodite, Apolo, Artemis e os filhos de Ares. Do lado grego as deusas Atena, Hera e os deuses Poseidon, Hefesto e Hermes. Embora aspectos mitológicos estejam envolvidos, os gregos da era clássica entendiam o poema de Homero como uma história real. Hoje sabemos que Troia era uma cidade de 200 mil metros quadrados, murada com torres fortificadas de 9 metros de altura. Acadêmicos também associam o nome de Priamo, o rei de Troia, com Primua, que significa excepcionalmente corajoso no idioma Luviano. E temos certeza que guerreiros gregos estiveram ali na região e uma guerra realmente aconteceu. Muito provavelmente disputando o controle comercial daquela geografia e não exatamente a posse da Rainha Helena. A aliança grega teria sido composta dos Aqueus ou Micênicos, dentre os quais o poema cita Agamemnon, o rei de Micenas, seu irmão Menelau, o rei de Esparta, Néstor, o rei de Pilos, Ulisses ou Odisseu, rei de Ítaca, considerado o mais astuto comandante grego, Aquiles, o maior guerreiro e sua guarda pessoal, os Mirmidões. Pátroclo, o companheiro de Aquiles, Diomedes, o príncipe de Argos, Ajax, o maior príncipe de Salamina e Ajax, o menor comandante dos Locrianos. Do lado da resistência traco-asiática estão o rei Priamo de Troia, seus filhos Heitor, o campeão, Pares, o amante de Helena e também Cassandra, a filha de Priamo, Briseida, a jovem troiana, que é refém dos gregos e motivo de uma briga entre Aquiles e o rei Agamemnon, dentro do exército grego. O poema de Homero descreve os últimos acontecimentos a partir desta briga entre Agamemnon e Aquiles. Heitor está lutando com Ajax, mas Heitor acaba matando Pátroclo, o que desperta a fúria de Aquiles, que o desafia para um duelo. Os dois maiores guerreiros se enfrentam até que Aquiles derrota e humilha o príncipe troiano em frente das muralhas. Daí para frente, Troia se tranca em suas inexpugnáveis muralhas, o que leva o rei grego Odisseu a bolar um estratagema. Gregos deixam um cavalo de madeira como oferta aos troianos que pensam que os gregos foram embora, quando na verdade estavam escondidos, aguardando que soldados saíssem de dentro do cavalo e abrissem os portais da cidade. Esta é a origem do termo presente de grego. O cavalo era um animal comum nas oferendas dos ritos indo-europeus, além de um símbolo de Poseidon, então faria todo sentido tanto para gregos quanto para troianos. Se, no entanto, realmente os gregos construíram um cavalo de madeira para esconder 30 soldados em seu interior, parece duvidoso, mas é bem plausível que o fariam num cavalo menor, com menos soldados e poderiam ter aberto os portais da cidade. Por fim, a cidade foi queimada, mas Aquiles morreu com uma flechada de pares e os gregos mataram toda a família real troiana. No poema original de Homero, diferente do filme, Menelaunum foi morto por Heitor e recuperou sua esposa Helena, que passivamente voltou para Esparta com o marido, enquanto seu irmão Agamemnon triunfantemente voltou para Medicenas. Mas foi morto pela própria esposa e seu amante, que odiavam por ter sacrificado sua própria filha. Isso tudo foi apenas uma lenda? Em 1870, o aventureiro alemão Eirisch Schillmann, usando apenas o livro de Homero, localizou e desenterrou Troia silenciando os que chamavam os mitos de mentiras. E mais tarde fez o mesmo com os túmulos de Micenas. Schillmann provou que os mitos não eram um produto de mera ficção, mas refletiam a visão religiosa que seus autores tinham para fatos em um momento histórico e geográfico real. Não que eu creia que existiu um Aquiles invulnerável, como diz a lenda, ou que Schillmann estava correto em sua interpretação dos tesouros que encontrou nas ruínas, mas acredito que na distante Era do Bronze, onde exércitos não eram profissionais, houve guerreiros que decidiam batalhas e ficaram conhecidos como os heróis da Ilíada. Pode ter havido um herói com fama de nunca ter sido vencido em duelos e ganhou a lenda de ser invulnerável, e sem dúvida houve uma guerra nos idos de 1200 a.C. que mudou o cenário do mundo. A Ilíada é um poema, mas a guerra foi real. Em 1200 a.C., a expansão dos gregos dóricos, vindos do Épero, terra entre Albânia e Grécia, derrubou o Império Micênico após a Guerra de Troia. E a Grécia mergulhou numa era conhecida como a Era das Trevas Grega, onde não sabemos quase nada sobre os gregos até que chegou o seu renascimento. Séculos depois, cidades e estados da Grécia saíram dessas trevas para formar a Grécia Clássica. Mas os mitos gregos continuaram ainda muito presentes e então foram escritos por poetas como Homero. Talvez o mito explique de forma romântica o porquê os gregos venceram Troia, mas Micenas caiu logo em sequência. A traição de Menelau pode representar a invasão dos dóricos, enquanto os aqueus estavam lutando em Troia e deixaram a Grécia desguarnecida. E os troianos? O que teria acontecido com os troianos depois da guerra? Obviamente houve uma diáspora deles sendo absorvidos entre outros povos vendidos como escravos e muitos buscaram novos territórios. Mas talvez as lendas antigas possam nos dar algumas pistas do destino da Liga Troiana. No século I, o imperador Augusto encomendou do poeta Virgílio um poema descrevendo a origem do povo romano. Virgílio produziu o que é chamado de Eneida, uma saga contando como os nobres troianos, Eneias, seu pai Anquices e seu filho Ascânio fugiram da destruição de Troia e receberam a revelação da deusa Afrodite para fundar uma nova cidade. Eles passam pela Trácia, Cartago e finalmente chegam na Península Itálica, onde conhecem Lavínios, o rei dos latinos. Como vimos em episódios anteriores, na história esta é a época arqueológica quando começam os povos itálicos, como os latinos, etruscos e colônias gregas na costa da Itália. Segundo a lenda, o rei latino tinha uma filha chamada Lavínia, que foi disputada entre Eneias e Turno, o rei da tribo local dos Rutuli. Quando Turno é derrotado, Ascânio, filho de Eneias e Lavínia, fundam a cidade de Alba Longa. Desta linhagem, 400 anos mais tarde, surgiria Rômulo e Remo, os míticos fundadores de Roma. Assim, para os romanos, os troianos seriam seus ancestrais. Mas eles não foram o único povo que reclamou esta herança. Durante a Idade Média, Joffrey de Monmouth, um dos primeiros historiadores britânicos, sendo um monge e tendo acesso às fontes antigas, escreveu a história dos antigos reis bretões, baseando-se em tradições britânicas que remontavam o período anterior ao cristianismo. Joffrey partiu da Eneida Romana e narrou como, na Península Itálica, Ascânios teve um filho chamado Sílvio, cujo filho chamado Brutus o matou por acidente numa caçada e, por isso, deixou a ilha com um grupo de troianos. Eles rumam para a Grécia, onde se encontram com escravos descendentes dos troianos e, ao se reunir a eles, Brutus é consagrado seu rei, descendente de seus ancestrais e, então, enfrentam Pandrasus, o chefe de todos os dóricos. Uma vez vitoriosos, eles levantam velas e rumam para a Galia, onde encontram mais um grupo de troianos dispersos e formam um grupo ainda maior, seguindo em direção ao Atlântico. Brutus e os refugiados troianos chegam à Inglaterra, onde derrotam os gigantes e fundam Trinovantum, ou Nova Troia, que será tornada no futuro em Londres. Estes feitos seriam paralelos à época do sacerdote Eli em Israel e estes troianos liderados por Brutus dariam origem aos Bretões. Se esta história foi inventada, é surpreendente como a cronologia com eventos da história bíblica bate em datas numa época em que os estudos bíblicos não tinham a menor precisão e conhecimento cronológico. Outro ramo de refugiados troianos, segundo outra lenda, teria tomado um rumo ao norte de Troia e sua história estaria ligada aos ancestrais dos vikings. Conforme nos narrou Snorri Sturluson, poeta historiador e mitógrafo medieval islandês. O que sabemos sobre a religião viking e dos mitos nórdicos, sabemos graças aos escritos dele. Sua obra é conhecida como Eda, dividida em prosa e verso. O que poucos contam sobre a Eda é que em seu prólogo Snorri narra que os deuses dos nórdicos nada mais eram do que homens que haviam sido admirados e seus túmulos cultuados após a sua morte até os ancestrais se tornarem deuses. Snorri acreditava que o mito tinha um fundo histórico de verdade. Para ele, a história dos deuses nórdicos começava no final da Guerra de Troia quando troianos sobreviventes haviam partido do Mar Negro para o norte da Europa. Na história, como vimos em episódios anteriores desta série, os Tráceos eram aliados dos troianos. Foram descritos como ruivos, habitaram o leste europeu e até o período romano foram encontrados até o norte vizinhando com os germânicos e nórdicos. Para Snorri, ao serem recebidos pelos Vanir, que em vez de deuses eram agricultores locais do norte da Europa, estes guerreiros com tecnologia refinada eram na verdade o que depois chamou-se de deuses Aesir, os deuses guerreiros. Ou seja, a história da mítica guerra entre os Aesir e Vanir narrava a chegada dos troianos Tráceos e indo-europeus ao norte da Europa, sobrepujando os povos do neolítico europeu com sua tecnologia de metais. Thor Heindral, geógrafo, explorador e pesquisador norueguês, em 1999 sugeriu uma teoria adaptada de Snorri Sturluson, que viveu em 1225. Para ele, antigos guerreiros são os deuses nórdicos que chegam à Escandinávia, tendo Freyr, que depois foi adorado como um deus nórdico, como o fundador da dinastia sueca de Uppsala, antepassado dos reis noruegueses como Herald Varnheir. Asgard é Assaland, uma cidade do rio Dom, fluindo para o Mar Negro. As terras do rio ocupadas pelos Vanir são chamadas de Vanaland ou Vanenheim, talvez associada com a terra original dos vândalos. Odin seria o chefe de Asgard, de onde ele despachava expedições militares e, quando estava fora, era substituído por seus irmãos Vili e Vê. Odin teria liderado uma expedição para o norte, subindo o Daun e o Volga e chegando à Alemanha, Dinamarca e Escandinávia. Lenda ou não, muitas casas reais da antiga Europa pré-cristã traçavam uma cuidadosa genealogia de Odin, que parece realmente ter sido inspirado em algum chefe tribal muito antigo. O fim da Era do Bronze é uma época obscura e misteriosa para os historiadores. O que sobrou foram lendas como estas, mas quem sabe, como no caso das ruínas da cidade de Troia, exista muito mais por trás de tradições orais passadas de geração em geração, como as fontes populares de origem paraineida romana ou das lendas dos antigos bretões e ainda da mitologia dos ancestrais nórdicos. Há uma relação genética entre indo-europeus e negáveis semelhanças em mitos e religiões. As lendas, em geral, sempre começam com uma semente de verdade. Música Música